Oi pessoal, estou aqui de volta continuando o nosso Moda História do Geste de Caos 3. Hoje, vamos que vamos, né? Vamos ver uma nova missão aqui, de olho na muralha. Vamos ver o que tem aqui de especial para a gente, né? Você precisa de mais funges, bloqueio modos, máximo funges. Não. É muito perigoso para você. Eu sou mais que um símbolo, sou uma líder. Sei que você sabe disso. É por isso que quebramos estátuas e livramos a nação das propagandas. E se o Diravelo acabar com você? Não temos nenhuma estátua sua. Bom, na verdade, com licença, eu tenho um amigo que é escultor. Mário, leve-a de volta. Eu protejo a muralha. Olha só, na verdade, ele é só meu amigo nas redes sociais, entendeu? Vamos ver o que eles vão arrumar aqui agora. Ok, voltamos para a gruta. Como está indo? Não dá para falar. E aí, mantenha esses suprimentos intactos, Rito. Os rebeldes precisam do equipamento. Não, malditos. Não! Olha o sarme. Essa arma é boa demais, viu? Isso. Ok, pessoal. Recarregar. Eles vão voltar logo. Aguentem firme. Estão vindo de novo. Quatro helicópteros. Helicópteros inimigos vindo. Use a defesa antiaérea. Tudo nessa, hein? Tô, mano. Tô, mano. Uuuh. Quad. Quad kill, filho. Fica esse cara do meio da noite. Fica esse cara do meio da noite. Fica essa raiva de novo. Fica essa raiva. Destruiu a torre maldita. Fica essa raiva. Precisa tomar a cabeça. Morre. Morre. Uma vez mais. O que eu pego um jato? Isso aqui não tem jeito, não. O sangue já põe demais pra mim. Ah, toscar ele, eu acho. Toma! Vamos destruir a carga. Não pode deixar destruir a carga, beleza. Isso que é a carga, eu achei que carga era muro, não sei, agente. Lembra que eu ia imaginar que carga era isso? Porcaria de container. Não fui confiado. Pegamos eles, mas eles vão voltar. Não confiei em meus extintos e deu nisso. Chato, os inimigos estão quase chegando. Vem cá, malditos. Vem cá, malditos. Vem cá, malditos. Vem cá, malditos. Tô indo pra lá, ué. Nice job! Pega em cima de mim o maldito! Cadê? Isso era só uma distração. Kiko, vá para o alto da muralha. E onde que é o alto da muralha? Vá para o alto da muralha para ver ele chegando. O inferno, hein? Já estou aqui já. Vamos ver onde que esses maldito vai querer passar com o velhinho. Está tudo bem. Agora, vamos só nós dois. Vamos voar então, né? Vamos correr atrás dele contra o Jimotoca. Eita, ferro! Não precisa injusticar os mesmos que tem uma coisa dessa, né? Vamos que vamos! Segue o caidor, Rico. Os rebeldes protegem a muralha. Beleza, vou pegar ele. Desculpe sua risa. Vou deixar o zero escapar. São algumas passadas. No fundo do centro. Por favor, me solta! Eu nunca quis que isso acontecesse. O avário tinha um potencial incrível. Já era. Já tem um jeito no centro. E agora? Muita gente aqui da gruta não sobreviveu. Temos que terminar essa guerra, Rico. Sim, já passou da hora, meu amigo. Nossa senhora! É! Chegou! Chegou a hora de destruir a última fortaleza do comando central de Deiravello. Venha falar comigo! Aonde que quero atar? É, vamos ter que atar. Tendo raio de visão de quem? Deixa eu ver se tem alguma base aqui perto A gente faz o nosso combinado, né? Uma base que mostra aqui, né? Aqui vocês sabem, né? As bases são escondidas Assentamento escondido, tem um assentamento escondido aqui Que eu não achei ainda Vou pegar a estrada aqui e continuar ela toda A chuva Despega a nossa base aqui A gente tá tudo, né? A gente tá tudo bem, né? Será que tá essas escondidas? A gente tá tudo bem, né? Então já o caça A situação de caça Mais uma vez que tá aqui A base ali nessa coisa também Eu tava vindo pra cá pra pegar essa atenção Eu vi um assentamento escondido E acabou que eu não quis pegar ele Não quis dominar, né? Não quis dominar, né? Eu vi um assentamento escondido Eu não acho que ele pode estar Eu não acho que ele pode estar Onde está aqui, ó? Eu vi um assentamento escondido Um pouquinho na frente Que eu já vi alguma coisa aqui Já escondi isso aqui Aqui é normal Descorrer que eu não vou criar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Que idiota aí Presença inimiga na área Unidades, respondam O andar de moto aqui tá tenso Qualquer pedrinha Vamos beijar Algo perdido De cara, hein? De cara na árvore Já tá chovendo, já anoitece Aqui tá parecendo a Amazônia Vámos Não, cara Não é a de onde que eu marquei, né? Onde que eu marquei parece que é o aeroporto, velho Mas eu achei uma base ali no chino, em cima Vai, 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 vai Vai chegar em grande estilo voando Essa que é a base escondida aqui, né? Qual o mar? É aqui mesmo a base escondida, vai se ver Esses inimigos são contrário Desce não, desce não Desce não, rico Ah, parece que não precisam de mim aqui Parece que não precisam de mim aqui Desce não tem medo Mas é trapo Um 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que tem que falar daquela estrela O que é isso gente, olha Ele está em três estrelas Tirada do caralho Um tanque Cadê o tanque? O que acontece aqui? Vai daí capeta, vale de mandar um x em mim Aí, próximo Eu destruí essa procaria aqui agora Aqui é o QG O que é isso? Está com cidadão aqui? Destacando helicópteros para ponta de contato Mais uma coisa que vai destruir aqui essa igreja Onde que ele está aqui? Ah, tá ali Perdemos o contato visual Unidades, dispersar e buscar Daí daqui, cadê? Danches estão chegando na sua posição Aí, dominado Já era Bom pessoal, como combinado, né? Uma missão Uma base Estou tentando manter o combinado aqui Cada base é meio pequena Quase duas Mas Vamos que vamos, né? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Para ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda Se inscrevam E se já são inscritos Continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir vídeos novos De test Unbox Gameplays Tutoriais E tudo mais relacionado à tecnologia Também não esqueçam de marcar o sininho Pois sempre Quando eu lançar o último novo no canal Vocês vão receber a notificação do YouTube Falando logicamente Quando eu lançar o último novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal Compartilhando os vídeos O façam Desde já agradeço E muito obrigado a moral Que vocês tem me dado Vocês são foda Bom, é isso pessoal Até mais Tchau Tchau